Olá meu jovem, onde estou? O senhor penalizei em coma durante um ano. Foi encontrado às margens da estação do tratamento da Senepar. Como isso foi acontecer? Acho que foi mais ou menos assim. Eu estava no parque, salvei uma garotinha. Descobri a minha vocação. Tentei atravessar o Rio Belém a nado. Descobri a minha vocação. Estava pescando eu um pão de queijo, quando de repente ele viu um negócio no Rio, eu com a Savalha de Pescar aqui, a gente pegou lá, fiquei meia hora beijando a Savalha de Pescar, quando eu o vi, pesquei um indivíduo, esse também, que é do senhor. Ah, tchim. Imagina. Genial, cara! Isso dá no filme! Meus filhos, onde estão? Então, meu senhor. Eles estão bem. Onde estava com a cabeça querendo atravessar o Rio Belém a nado? O senhor devia estar com a cabeça lá no alto. Lá nas nuvens. No alto. Nas nuvens. Vou ir por todo o mar E volte aqui Vou ir por todo o mar E volte aqui Pro meu peito